A Fortaleza Desentupidora é uma empresa que nasceu com a ideia de ser diferenciada no mercado e não só mais uma desentupidora. Atendemos o cliente com serviços de qualidade, equipamento de ponta, treinamento de funcionários, valorização do funcionário, valorização do cliente. Trabalhamos com todo tipo de equipamento e todo tipo de desentupidimento. Esgotamento de fossa, indústria, inundação, serviço de alta pressão, caldeiras, papéis celuloses e muitos outros serviços. Em Tupil, 33, 33, 3 mil. A Fortaleza é a melhor do Brasil. A Fortaleza é a melhor do Brasil.